Bem, amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Eletrônica Digital. Hoje eu vou responder uma dúvida da aluna Karine Souza, que nos escreveu um e-mail pedindo para que ajudássemos a simplificar essa expressão lógica. E como tem a ver com o assunto do nosso curso, eu resolvi gravar essa aula para ajudá-la e ajudar outras pessoas também. Então, a primeira coisa que a gente observa nessa expressão, que é para ser simplificada, é que ela tem uma grande barra em cima, uma inversão lá em cima invertendo, negando tudo, além de outras barras aqui dentro. Ou seja, para a gente conseguir simplificar esse tipo de expressão, a gente sabe que a gente tem que aplicar o Teorema de De Morgan. Então, você tem que assistir as aulas de simplificação e as aulas de Teorema de De Morgan para conseguir entender exatamente o que nós vamos fazer aqui agora. E se você bem lembra, o Teorema de De Morgan, ele visa eliminar essas barras aqui, uma das aplicações dele, não é apenas essa, eliminar essas barras, essas inversões, para que a gente consiga simplificar e manipular a expressão de forma mais fácil. Então, vamos lá. Vamos começar aqui por essa barra gigantesca, que como eu espero que você já tenha notado, ela é de uma não ou. Essa barra aqui, ela está barrando essa e essa ou. É como se nós tivéssemos aqui uma porta nor, uma porta não ou de três entradas. Nós teríamos aqui a primeira entrada, aqui a segunda entrada e aqui a terceira entrada, sendo ligadas aí nessa não ou. Então, nós temos uma ou aqui e tudo barrado, então fica uma não ou. E a gente vai eliminar essa barra. Para a gente eliminar essa barra, como vocês já devem saber, nós vamos imaginar aquela historinha, né, de que cai um raio, parte a barra no meio e troca o sinal que está embaixo. Então, quando o raio cai, vamos imaginar que cai um raio aqui, ó. Cai em cima dessa ou, partiu a barra no meio e transformou a ou em e. Então, aí, temos a primeira aplicação do De Morgan. Nós também já podemos fazer esse raio cair aqui também e partir a barra em dois e transformar essa outra ou em e. E agora sim, nós já podemos começar a manipular essa expressão aqui. Vejam só, aqui eu tenho barrado duas vezes, ou seja, eu estou invertendo e estou invertendo de novo. Inversão com inversão, a gente anula. Então, o que eu posso fazer aqui? Anular essa inversão dupla. É a mesma coisa que se não tivesse nenhuma inversão. E aí fica somente A e B e C barrado. A gente pode até reescrever isso aqui para deixar esse C barrado mais juntinho aqui para ficar mais fácil de entender que agora a gente tem isso aqui. Maravilha. E do lado de lá, a gente também vai aplicar o teorema de De Morgan. No caso aqui, primeiro a gente vai tirar a E. Então, vai cair um raio aqui. E vai transformar essa E em E. E novamente, olha só, nós temos inversão dupla. Então, podemos anular essa inversão dupla. Lembrando agora, né gente? Lembrando agora que quando a gente anular essa inversão dupla, a gente não pode esquecer de que isso aqui tudo estava junto. Porque se eu não colocar esse parêntese para dizer que aquela expressão toda estava junta antes, o que eu iria fazer primeiro sem o parêntese? Eu iria fazer C vezes A vezes B vezes C barrado. Eu iria fazer primeiro isso aqui, primeiro a Zs e depois a U. O que está errado. Esse C aqui, ele não está fazendo uma E com A com B com C barrado. Esse C aqui, ele está numa U, na verdade. Porque tudo isso aqui estava dentro de uma expressão só, de uma barra só. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de, na hora de aplicar o De Morgan, observar se o resultado que eu tive ao aplicar esse De Morgan não vai acabar separando aquilo que estava junto antes. E aí, se eu estiver misturando lógica E com lógica O, a gente sabe que a lógica E sempre é feita primeiro. Mas, como isso aqui tudo já estava junto, eu teria que resolver isso aqui tudo primeiro para depois aplicar essa E, eu tenho que colocar o parêntese. Então, fiquem atentos nesses detalhes. E aí, nós temos a nossa expressão. Bom, a partir daqui, existem várias formas da gente prosseguir. A forma que eu escolhi não é necessariamente a mais simples. Talvez a gente conseguisse aplicar alguma identidade auxiliar ali e ficaria mais fácil. Mas, é talvez o que a gente vai ter mais facilidade de entender, porque lembra muito o que a gente tem na matemática. Então, o que eu vou fazer aqui é aplicar a propriedade distributiva para fazer com que essa multiplicação entre na soma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada termo da soma e multiplicar pelo que está aqui fora. Então, eu vou pegar o abarrado e vou multiplicar por isso daqui. O resultado, então, vai ser A barrado e A e B e C barrado. Aí, nós colocamos uma O. Vamos pegar agora o segundo termo, que é o B. B multiplicado aqui, fazendo uma lógica E com os que estão aqui fora. E depois o C, a mesma coisa. E aqui, a gente já vai poder simplificar, matar muita coisa. Porque, por exemplo, aqui, A, uma E com ele mesmo, né? Isso aqui vai fazer com que eu corte tudo isso aqui. Porque isso aqui vai dar zero, né? Quando o A for 1, o abarrado vai ser zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. E vice-versa. Então, isso aqui vai dar zero. Aqui, a gente tem B e A e B e C barrado. Como o B está repetindo, a gente vai transformar só em um B. E só colocando o A antes para ficar na ordem. E aqui, a gente tem um caso parecido com o que a gente viu lá no início, que é o C barrado e o C anulando toda essa expressão. Já que isso aqui, a gente sabe que é zero, uma das propriedades ali da lógica E. Então, vai dar zero. E zero vezes A vezes B vai dar zero também. Ou seja, a nossa solução ficou simplesmente A e B e C barrado. Essa é a solução para este exercício, simplificando aquela expressão inicial que nós tínhamos. Bom, pessoal, eu queria apresentar para vocês um programa chamado Boolean TT. É um aplicativo disponível para smartphones Android. Que permite você simplificar expressões lógicas, montar mapa de car nu. E na versão Premium dele, que custa muito barato o plano anual, vale a pena para quem curte ou para quem está estudando eletrônica digital, você consegue inclusive ver as etapas passo a passo da simplificação de qualquer expressão. Eu vou montar um vídeo mostrando melhor todos os recursos desse programa, mas para responder a dúvida da Karine, nós vamos colocar aqui aquela expressão aqui no software. E aí, é bom que vocês também aprendem a resolver esse tipo de problema aqui no aplicativo. Então, nós temos aqui a primeira opção, que já é insira a expressão aqui. Nós vamos clicar ali. Ele já vai abrir o teclado embaixo. Aqui nós vamos digitar a expressão. Então, nós vamos colocar A e o B ou C barrado, a gente coloca entre parênteses, então vai ficar B ou C, fecha parênteses, coloca a note. Isso aqui é a primeira parte da expressão. Depois nós vamos colocar uma O, e aí nós vamos colocar mais um parênteses para fazer o A e B, fecha parênteses, barrado, que é essa não E. Depois mais uma O e vamos colocar o C. Como toda essa expressão é barrada, nós vamos voltar lá no início e colocar um parênteses e no final colocar outro parênteses para ir colocar a barra, o note, para que toda essa expressão dentro do parênteses esteja com a porta inversora. E essa é a forma com que nós vamos digitar a expressão aqui no boolean TT. E aí nós vamos clicar aqui no botão Simplificar. E aí ele já nos deu a simplificação A e B e C barrado. Na versão Premium você pode clicar nesse botão Mostrar etapas. E aí ele vai mostrar passo a passo a aplicação das etapas. Então vejam lá que primeiramente foi aplicado o teorema de De Morgan. Vejam que ele aplicou o teorema de De Morgan de forma diferente do que eu apliquei na resolução da aula. Isso porque, como vocês sabem, não existe só uma forma de se simplificar uma expressão. Existem várias, na verdade. E ele fez numa ordem diferente, mas o resultado final acabou sendo o mesmo. Como, vejam lá, A e B e C barrado. Então ele aplicou aqui as leis. Do lado direito vocês têm o nome das leis de cada etapa. Passo a passo até chegar no resultado final da simplificação. Enfim, é um programa muito legal, um aplicativo muito legal para quem gosta de eletrônica digital. E eu aconselho para você que está estudando e até para conferir o resultado das suas simplificações lógicas. Bem, espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira aula que estamos usando gravação em resolução 4K aí no GV Ensino. Deixe o seu feedback e deixe o seu comentário aí embaixo. Agradeço a todos os apoiadores aí do Apoia-se do nosso canal. E eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço. Fique com Deus. Até mais. Tchau. 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 Tchau.